Quem teve o auxílio emergencial negado pode solicitar novamente o benefício através do site ou aplicativo do programa. Esse benefício é de R$ 600 e vai ser pago durante três meses em função da recessão econômica provocada pelo coronavírus. Veja agora os principais critérios para receber o benefício. Ser maior de 18 anos de idade Não receber benefício previdenciário ou assistencial, com exceção do Bolsa Família Ter renda familiar mensal por pessoa de até R$ 522 ou renda familiar mensal total de até R$ 3.135 Não ter recebido rendimentos acima de R$ 28 mil no ano de 2018 Não ter emprego formal Estar desempregado Ser microempreendedor individual ou contribuinte individual ou facultativo do regime de previdência social Ou ainda Ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único O benefício deve ser solicitado no endereço www.auxilio.caixa.gov.br Lá também é possível realizar a contestação caso seu pedido tenha sido indeferido TV Câmara, a tela da cidadania É pessoal em dia E aí E aí E aí E aí